Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Então, eu vou fazer hoje um casaco com essa lã, mas aqui no Brasil pode usar amulete ou alívio, com a textura 500. Vou colocar 94 pontos. Olha, já inicio fazendo um nozinho, dou uma puxadinha, pego a agulha de tricô, coloco dentro desse nó, mão esquerda, faço um círculo, coloco a agulha, faço lá em volta da agulha, depois dentro do círculo, aí eu posso puxar. Já tenho um pontinho, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Eu vou precisar de 94 pontos, tá? Vou continuar colocando os pontos e eu convido você pra que acompanhe e eu vou dar alguns recados muito importantes aqui no canal. Eu já quero iniciar falando com você, que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, Cantinho do Tricô da Sol. E também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará notificando vocês. E o terceiro passo, curta e compartilhe, pois assim o YouTube perceberá que vocês têm tensão no conteúdo e estará mandando pra vocês. Ah, vocês também podem me encontrar no TikTok, aparece como Solange Silva 87 e no Instagram, Cantinho do Tricô da Sol. Vai ser muito bom eu ter vocês lá também, que já tem alguns vídeos publicados. Eu vou continuar colocando 94 pontos, aí eu volto pra falar com vocês. Já coloquei os 94 pontos, vou amarrar aqui, olha. Vou iniciar fazendo o ponto de barra. Farei um ponto de meia, vamos lá. Passo a lanta à frente, um ponto de tricô. Retorno com a lampa atrás. Um ponto de meia. Um ponto de meia. Lá pra frente, um ponto de tricô. Mais uma vez, um ponto de meia. Outro ponto de tricô. Um pontinho de meia. Acompanharei essa sequência até chegar no último ponto aqui da carreira, tá? Aí eu retorno aqui pra falar com vocês. Olha, passo a lanta à frente. Último ponto eu vou fazer em ponto de tricô. Ao virar a carreira, farei ponto de meia. Um ponto de tricô. Volto para um ponto de meia. Mais um pontinho de tricô. Gente, é só acompanhar a sequência. Mas eu vou deixar indicado acima um vídeo que já tá publicado no canal, que eu ensino a fazer ponto de barra, tá? Então, é um meio também pra vocês darem uma olhadinha. Principalmente, você que está iniciando no tricô agora e tá pela primeira vez. Tá bom? Olha. Ó, tricotarei dez carreiras. Aí eu volto aqui pra falar com vocês. Tricotei dez carreiras em ponto de barra. Agora eu vou passar pra agulha de número cinco e meia. Eu vou pegar o primeiro ponto em borda, assim fazer. Em seguida, eu vou fazer dois pontos de tricô. Um. Peraí, deixa eu pegar que soltou. Dois. Tá? Totalizei três pontos. Faço a lâmpa atrás, faço um ponto de meia. Viro com a lâmpa à frente e farei três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Lampa atrás, um ponto de meia. Volto com a lâmpa à frente, três pontos de tricô. Um ponto de meia. Três pontos de tricô. Volto com ponto de meia. Tricotarei acompanhando essa sequência até chegar no último ponto aqui da carreira, tá bom? Aí, eu volto aqui pra falar com vocês. Pronto, eu já cheguei nos três pontos últimos da carreira. Farei um ponto de meia, porque eu estou acompanhando a sequência. Aqui eu tenho três pontos de tricô. Aí, eu passo a lâmpa à frente e vou fazer dois pontos de tricô. Um. Dois. Olha, deixa eu passar pra vocês. Como aqui eu terminei com três pontos em tricô e aqui eu terminei só com dois, ao virar a carreira eu vou aumentar um ponto, tá? Pra ficar a sequência de três pontos em meia. Olha, eu venho aqui, puxo um pontinho e coloco na agulha, tá? O primeiro ponto eu vou pegar em ponto de meia sem fazer, basta eu passar de uma agulha pra outra. Em seguida, eu vou fazer dois pontos em meia. Um. Dois. Olha, eu tenho três. Passo a lâmpa à frente. Olha aqui o cordãozinho do tricô. Aí, eu faço um pontinho de tricô. Passo a lâmpa atrás, vou fazer três pontos de meia. Olha o relevinho do meio aqui. Aí, eu faço, olha. Um. Dois. E três, tá? Passo a lâmpa à frente, faço um ponto de tricô, estou acompanhando a sequência. Deixa eu passar pra vocês todas as carreiras do avesso, eu vou acompanhar os pontos. Eu vou fazer somente três pontos de meia e o ponto de tricô. Olha aqui, o pontinho de tricô. Passo a lâmpa atrás, aqui eu tenho os três pontos de meia. Um, dois, três. Só acompanhar a sequência. Lampa à frente, olha aqui um pontinho de tricô. Retorno com três pontos em meia. Lampa à frente. Olha o cordãozinho aqui, olha. Faço um ponto de tricô. Olha aqui onde eu tenho os três pontinhos iguais. Só fazer ponto de meia. Um, dois, e três. Um ponto de tricô. Volto com três pontos em meia. Então, vamos lá. Ponto do avesso, basta acompanhar os pontos, tá? Tricotarei até chegar nesses três últimos pontos aqui em ponto de meia. Aí, eu volto aqui pra falar com vocês. Olha, eu deixei esse fio aqui, tá? Pra vocês acompanharem. Todas as vezes que eu chegar nesse fio, nessa parte, eu tô fazendo a carreira do direito do trabalho. E ela vai ser esse ponto que eu vou ensinar pra vocês agora. Olha, eu pego um pontinho de tricô sem fazer. Vai me ajudar muito no momento da costura. Aqui, eu faço dois pontos de tricô. Olha, em seguida, tá vendo o pontinho de meia? Eu venho na carreira de baixo, coloco a agulha. Puxo o pontinho de meia. Aí, eu posso soltar esse ponto aqui, ó. Ficou na agulha. Passo a lã pra frente. Passo três pontos de tricô. Um, dois, três. Volto a lã pra trás. Ó, o pontinho de meia. Vou na carreira de baixo. Esse aqui é o ponto inglês, tá? Aí, eu posso soltar. Lampa à frente. Três pontos em tricô. Um, dois, três. Eu vou ficar só nessa sequência, tá bom? Passo a lã pra trás. Olha aqui. Aí, eu posso soltar. Lampa à frente. Três pontos em tricô. Um, dois, três. Lampa atrás. Venho aqui na carreira de baixo. Coloco a agulha. Faço um pontinho de meia. Puxo. Aí, eu posso soltar da agulha, tá? Lampa à frente. Três pontos de tricô. Volto com a lampa atrás. Venho na carreira de baixo. Faço um ponto de meia. Aí, eu posso soltar da agulha o ponto. Passo a lampa à frente. Três pontos de tricô. Um, dois, três. Volto a lampa atrás. Pego o pontinho de meia aqui, ó. Na carreira de baixo. Passo o pontinho de meia. Puxo a lã. Aí, eu posso soltar da agulha, tá? Olha, essa carreira aqui do direito, eu vou fazer somente esse processo. E a carreira do avesso, eu vou acompanhar os pontos, como eu falei com vocês. A partir daqui do início, tricotarei 55 centímetros, acompanhando essa sequência. Agora, o próximo passo, eu vou estar ensinando a fazer os arremates aqui da cava. Olha, eu já vou iniciar pegando o primeiro ponto em borda, que é o ponto de tricô sem fazer. Em seguida, faço um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Tricotarei mais um ponto aqui em tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Em seguida, passo a lã pra trás. Agora, eu venho aqui na carreira de baixo, faço ponto de meia, tá? Basta acompanhar os pontos. Aí, eu posso soltar da agulha da mão esquerda. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já diminui três pontos. Passo a lã pra frente. Parei um ponto de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Farei mais um ponto de tricô. Pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Já tirei quatro pontos. Agora, vamos diminuir o quinto ponto. Pronto. Olha. E assim, eu continuo fazendo a sequência do ponto. Tricotarei acompanhando a sequência até chegar no último ponto. Aí, eu retorno aqui pra falar com vocês. Pronto. Já cheguei no final da carreira. Faço um ponto de tricô. Na carreira seguinte, eu vou arrematar cinco pontos também. Pego o primeiro ponto e meia sem fazer. Em seguida, faço um pontinho de meia. Eu estou acompanhando a sequência dos pontos, tá? Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Passo mais um pontinho de meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Já diminui dois. Lampo à frente, aqui eu tenho um ponto de tricô. Dá pra gente ver pelo cordãozinho do tricô. Faço um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Já diminui três. Lampo atrás. Farei um ponto de meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Diminui quatro pontos. E agora, eu vou pra quinta diminuição. E agora, eu continuo acompanhando a sequência dos pontos. Continuarei acompanhando a sequência dos pontos, até chegar no último pontinho aqui também. Aí, eu retorno pra falar com vocês. Pronto, já cheguei no último ponto. Faço um ponto de meia. Em seguida, eu vou diminuir quatro pontos aqui também, tá? Vamos lá. Faço dois pontos de tricô. Olha, é só acompanhar os pontos, tá bom? Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Passo a lá pra trás. Passo, farei um ponto de meia, pegando na carreira de baixo. Posso soltar da agulha da mão esquerda. Pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Já diminui dois. Faço mais um pontinho de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Diminui três. E agora, eu vou diminuir o quarto ponto. E agora, é só acompanhar os pontos, até no final da carreira. Pronto, eu já cheguei no final da carreira. Faço um ponto de tricô. Viro o trabalho. Arrematarei mais quatro pontos. Olha, aqui eu tenho dois pontos em meia. Pego o primeiro pontinho sem fazer. Passo um pontinho de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Passo a lá pra frente. Um ponto de tricô. O primeiro ponto, agora eu vou passar sobre o segundo. Já diminui dois. Passo a lá pra trás. Parei um ponto de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Diminui três pontos. E agora, o quarto e último ponto, tá? Pronto. E agora, é só acompanhar a sequência. Passo a lá pra frente. Passo mais um pontinho de tricô. Vou pegar o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Passo mais um pontinho de tricô. Eu só tô acompanhando os pontos, tá bom? Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Volto a pegar mais um pontinho. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Tricotarei até o final aqui, fazendo os arremates. Aí, eu volto aqui pra falar com vocês. Olha, eu cheguei no último ponto. Vou utilizar agora a tesoura, tá? Cortar um pedacinho aqui do fio. E vou passar dentro desse último ponto. Pronto. Olha, já terminei a parte das costas. Vou utilizar a agulha de número 4 e meia pra fazer a barra, tá? Eu gosto de sempre deixar o punho mais apertadinho. Em seguida, eu vou utilizar a agulha de número 5 e meia. Hoje, eu vou ensinar a fazer essa manga. Agora, eu vou ensinar o passo a passo como será feita a segunda. Então, eu vou iniciar colocando 45 pontos na agulha. Olha, eu faço o modinho aqui no começo. Aqui vai ser o primeiro ponto. Aí, eu pego a agulha de número 4 e meia, coloco aqui dentro pra puxar, tá bom? Com a mão esquerda, faço um círculo, coloco a agulha, passa lá em volta da agulha. Depois, dentro desse círculo, aí eu puxo. Já tenho o primeiro ponto. Mais um pontinho, olha. Faço um círculo. Sempre uso esses dois dedos, tá? Passa lá em volta da agulha. Depois, dentro do círculo, aí eu puxo. Já tenho quatro pontos. Vamos fazer mais um pontinho. Olha, faço um círculo, coloco a agulha, passa lá em volta da agulha. Depois, dentro do círculo, aí eu posso puxar. Olha, eu vou continuar colocando os pontos aqui até completar 45 pontos. Aí, eu volto aqui pra falar com você. Pronto, já completei, coloquei os 45 pontos. Eu vou amarrar aqui pra ficar bem firme, tá? Principalmente a primeira carreira. Agora, eu vou apresentar pra vocês como faz o ponto de barra. O primeiro ponto, eu posso fazer um ponto de meia. Faço a lá pra frente. Faço um ponto de tricô. Volto com a lá pra trás, um ponto de meia. Lampa à frente. Todas as vezes que a lá estiver pra frente, é ponto de tricô. Lampa atrás, ponto de meia. Volto com o ponto de tricô. Mais um pontinho de meia. Outro ponto de tricô. Olha, eu deixei os dois últimos pontos, tá? Aqui, eu vou fazer um ponto de tricô. Último ponto, eu faço um ponto de meia. Quando eu viro o trabalho pra carreira do avesso, eu faço o contrário. Eu inicio com o ponto de tricô. Em seguida, passo a lá pra trás, farei um ponto de meia. Volto com ponto em tricô. Mais um pontinho de meia. Aqui, é só acompanhar a sequência, tá bom? Eu vou continuar aqui, tricotando, até completar 16 carreiras em ponto de barra única. Aí, eu volto aqui pra falar com vocês. Pronto, já terminei as 16 carreiras em ponto de barra. Agora, eu vou mostrar o ponto da aula de hoje. Olha, é um ponto bem fácil de fazer. Olha, eu vou mudar pra agulha de número 5 e meia. Deixa eu passar pra vocês. Eu vou aumentar um ponto de cada lado. Pra aumentar, eu vou pegar a agulha de crochê, vou colocar entre o primeiro e o segundo ponto. Pego a lã, passo em volta da agulha de crochê. Aí, eu puxo e coloco na agulha. Aumentei um ponto. Eu vou iniciar fazendo três pontos de tricô. Um, dois, três. Passo a lã pra trás, faço um ponto de meia. Retorno com a lã pra frente e farei três pontos de tricô. Um, dois, três. Lã pra trás, faço um ponto de meia. Lã pra frente, três pontos de tricô. Um, dois, três. Volto com a lã pra trás. Um ponto e meia. Lã pra frente, três pontos de tricô. Um, dois, três. Lã pra trás, um ponto de meia. Volto com a lã pra frente. Farei três pontos de tricô. Um, dois, três. Volto com a lã pra trás, um ponto de meia. Eu vou continuar com essa sequência até o final da carreira. Eu tenho dois pontos aqui. Eu vou fazer dois pontos de tricô. Um, dois. Eu coloco entre o primeiro e o segundo, faço um pontinho, puxo e coloco na agulha. Aumentei mais um ponto. Aqui eu farei três pontos e meia. Um, dois, três. Faço a lã pra frente, um ponto de tricô. Volto com três pontos de meia, porque eu tô no avesso do ponto de tricô. Um, dois, três. Lã pra frente, eu vou fazer um tricô. Olha o cordão do tricô na carreira de baixo. Faço um ponto de tricô. Volto com a lã pra trás, faço três pontos e meia. Um, dois, três. Volto com a lã pra frente, um ponto de tricô. Lã pra trás, três pontos e meia. Um, dois, três. Volto com a lã pra frente, um ponto de tricô. Lã pra trás, três pontos e meia. Porque eu estou no avesso do ponto de tricô. Lã pra frente, um ponto de tricô. Volto com três pontos e meia. Lã pra frente, um ponto de tricô. Lã pra trás, três pontos e meia. Um, dois, três. Lã pra frente, um ponto de tricô. E assim é só acompanhar os pontos, tá? Volto com o ponto de tricô. Eu vou deixar pra vocês um vídeo que já tá publicado no canal, que eu ensino a fazer esse ponto, tá? Lã pra trás, parei três pontos e meia. Olha, estou acompanhando aqui o ponto de meia. Um, dois, três. Volto com o ponto de tricô. E termino com os três pontos de meia. Um, dois, três. Olha, deixa eu passar uma dica, como eu sei que tem tricoteiro aqui pela primeira vez. Quando eu tiver esse fiozinho aqui, eu tô na carreira ímpar. Até aqui, olha, eu tenho três tricôs. Vou repetir o ponto de tricô. Um, dois, três. Passa a lâmpada atrás, agora o ponto de meia, eu vou pegar na carreira de baixo. Aí eu posso soltar da agulha. Lã pra frente, três pontos de tricô. Um, dois, três. Lã pra trás, o ponto de meia. Eu não vou fazer o que está na agulha, eu vou fazer da carreira de baixo, ó. Eu coloco bem aqui no meio, faço um pontinho de meia, aí eu posso soltar. Lã pra frente, três pontos de tricô. Um, dois, três. Lã pra trás, vou na carreira de baixo do ponto de meia. Faço um pontinho e solto. Lã pra frente, três pontos de tricô. Um, dois, três. Lã pra trás, vou pegar na carreira de baixo aqui do ponto de meia. Faço um pontinho de meia e posso soltar. Lã pra trás, venho aqui no ponto de meia, na carreira de baixo. Faço um pontinho, aí eu posso soltar da agulha e vou terminar com três pontos em tricô. Deixa eu passar um detalhe pra vocês. Após o ponto de barra, eu aumentei um ponto de cada lado. Então, a cada seis carreiras, eu farei esse aumento. Olha que eu tenho três pontos de meia, farei três pontos de meia. Um, dois, três. Lã pra frente, ó o ponto de tricô aqui. Faço tricô, volto com três pontos de meia. Um, dois e três. Olha, eu vou continuar com essa carreira até o final, sempre pegando na carreira de baixo do ponto de meia. Na carreira do avesso, eu vou acompanhar os pontos. Farei mais duas carreiras pra completar seis. Aí, eu volto aqui pra fazer mais um aumento com vocês. Olha, deixa eu passar pra vocês. Já fiz as seis carreiras, agora eu vou aumentar um ponto de cada lado. Como aqui eu tenho três pontos em tricô, eu vou ter que aumentar com ponto de meia. Aqui eu já vou começar um pontinho pra fazer o outro relevo. Pra aumentar, eu vou colocar entre o primeiro e o segundo ponto, dou uma puxadinha e coloco na agulha. Esse eu faço em ponto de meia. De tricô, um, dois, três. Faço a lá pra trás e já posso pegar aqui o ponto de meia na carreira de baixo. Cheguei no último ponto da carreira, faço um ponto de tricô. Olha, como eu tenho três pontos de meia, eu vou aumentar agora com ponto de tricô. Coloco entre o primeiro e o segundo pontinho, puxo um ponto e coloco na agulha. Aí, eu parei esse ponto em ponto de tricô. Lá pra trás, olha, três pontos de meia. Um, dois, três. Cada seis carreiras, eu vou aumentar um ponto de cada lado. Olha, quase o ponto de barra, eu tricotarei acompanhando o aumento a cada seis carreiras, aumentando um ponto de cada lado. E assim que eu completar 44 cm, eu retorno aqui pra dar continuidade ao próximo passo da manga. Pronto, já tricotei os 44 cm. Agora, eu vou iniciar fazendo o espaço pra capa da manga. Eu vou arrematar os cinco primeiros pontos. Vou fazer primeiro dois pontos, ó. Um ponto de tricô, lã pra trás, eu venho aqui embaixo, na carreira de baixo, passo um ponto de meia, aí eu solto. Eu venho aqui no primeiro ponto, passo sobre o segundo. Arrematei um ponto. Passo a lã pra frente, passo mais um pontinho de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Já arrematei mais dois. Vou para o terceiro arremate, olha. Pego o primeiro, passo sobre o segundo ponto. Passo mais um pontinho, quatro arremates, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Como eu tenho esse ponto aqui em inglês, passo a lã pra trás, vou na carreira de baixo, faço um ponto de meia, em seguida eu pego o primeiro, passo sobre o segundo. Aqui eu arrematei cinco pontos. E vou dando continuidade, tricotando os pontos como se apresentam, tá? Olha, ponto de tricô. Passo a lã pra trás, venho aqui no ponto de baixo, passo um pontinho de meia, passo a lã pra frente, faço três pontos em tricô. Um, dois, três. Tricotarei acompanhando os pontos até chegar aqui no último ponto. Aí eu retorno pra falar com vocês. Eu cheguei no último ponto, faço um ponto de tricô. Ao virar a carreira, vou arrematar mais cinco pontos. Faço o primeiro pontinho em meia, lampo a frente, aqui eu tenho um ponto de tricô, cordãozinho. Faço esse ponto. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Arrematei um ponto. Lampa atrás, aqui é a carreirinha do ponto de meia. Faço um pontinho de meia, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já arrematei o segundo ponto. Vamos para o terceiro. Quarto ponto. Lampa a frente, faço um ponto de tricô. Primeiro, passo sobre o segundo. Primeiro, passo sobre o segundo. Arrematei cinco pontos. E continuo aqui acompanhando os pontos. Olha, cheguei no último ponto da carreira. Faço um ponto de tricô. Vou arrematar quatro pontos. Olha, já faço um pontinho de meia. Mais um ponto de tricô, que eu tô acompanhando a sequência. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Volto a fazer mais um pontinho. Novamente, passo o primeiro sobre o segundo. Já diminui dois. Vamos para mais um. Três. Lampa atrás. Aqui eu vou fazer o pontinho de meia, pegando a carreira de baixo, que eu tô acompanhando a sequência do ponto inglês, tá? Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Arrematei quatro pontos. E continuo a sequência até o final da carreira. Pronto. Cheguei no último ponto. Passo lá para trás. Faço um ponto de meia. Ao virar a carreira, eu vou arrematar quatro pontos. Passo o primeiro ponto de tricô. Lampa atrás. Parei um ponto de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Tirei um pontinho. Segundo pontinho. Terceiro. Passo lá para frente. Passo um ponto de tricô. E o quarto ponto. E assim eu acompanho a sequência. Último ponto de tricô. Agora, deixa eu passar para vocês o próximo passo. Vou arrematar três pontos de cada lado. Duas vezes. Aí, eu volto para falar com vocês. Pronto. Cheguei no último ponto da carreira. Passo um ponto de meia. Deixa eu apresentar o trabalho para vocês. Olha, arrematei cinco pontos, quatro e duas vezes três. Agora, eu farei o seguinte. Eu vou arrematar dois de cada lado por quatro vezes. Aí, eu retorno para falar com você. Eu cheguei no último ponto da carreira. Passo um pontinho de meia. Deixa eu virar o trabalho. Deixa eu mostrar para vocês o que já foram feitos. Olha. Olha, eu arrematei desse lado. E deixo. Deixa eu só fazer o primeiro aqui. Farei dois pontos de tricô. Um. Dois. Pego o primeiro. Passo sobre o segundo. E continuo fazendo o trabalho. Na volta, eu arremato mais um por sete vezes. Aí, eu retorno aqui para dar continuidade ao próximo passo da manga. O próximo passo. Aqui, eu vou arrematar três pontos. Farei dois pontos em tricô aqui. Olha. Um. Dois. Pego o primeiro sobre o segundo. Arrematei um ponto. Vou para mais um pontinho. Arrematei dois. Passo a lança à frente. Passo esse ponto de meia. Chegando na carreira de baixo. Aí, eu posso soltar da agulha. Passo o primeiro sobre o segundo. Olha. Arrematei três pontos. E continuo a sequência dos pontos aqui. Pronto. Cheguei no último ponto da carreira. Ao virar o trabalho, eu vou arrematar mais três pontos. Dois pontos em meio. Pego o primeiro sobre o segundo. Lampo a frente. Passo mais um ponto de tricô. Pronto. Arrematei mais três pontos. Continuo a sequência dos pontos. Arrematarei mais três pontos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Arrematarei mais três pontos. Um, dois arrematos. Três arremates. Continuo a sequência dos pontos. Um, dois, três. Um, dois, três. Arrematarei mais três pontos. Pego o primeiro sobre o segundo. Dois pontos de arremata agora. E três pontos. Continuo a sequência dos pontos. Ao virar a carreira, só tenho os três últimos pontos. Só arrematar os três também. E aí, eu faço o fio dentro desse último ponto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Olha, eu já vou iniciar com a agulha de número quatro e meia, tá? Vou colocar quarenta e oito pontos pra fazer a parte da frente do lado direito. Já coloquei quarenta e oito pontos na agulha. Eu vou amarrar aqui. Eu já fiz um pedacinho da parte do lado esquerdo, tá? Então, deixa eu passar pra vocês como é que foi feito. A partir desta lã, eu comecei a fazer o ponto de barra. Deixei os oito últimos pontos, que é pra fazer o acabamento em ponto de tricô. Tá bom? Agora, a parte direita vai ser o contrário. Vamos lá. Eu tendo essa lã, eu vou fazer os oito pontos agora em tricô. Pego o primeiro ponto sem fazer. Em seguida, faço mais um pontinho de tricô aqui, olha. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em seguida, passo a lã pra trás, faço um ponto de meia, volto com o ponto de tricô, tá? Eu deixo passar pra vocês. Vou continuar essa sequência, tanto do lado direito, aqui nos oito primeiros, como no avesso, eu farei ponto de tricô, tá? Tricotarei dez carreiras acompanhando os oito pontos em tricô e os demais em ponto de barra. Olha, a parte esquerda, tá? Eu vou acompanhar os pontos e nesses oito pontos aqui, eu vou continuar fazendo ponto de tricô, tanto no direito, como no avesso do trabalho, tá bom? Tricotarei por cinquenta e cinco centímetros. Aí, depois, eu vou fazer o mesmo processo que eu vou fazer do lado direito. A diferença é a casa do botão, que não vai ter deste lado. E agora, eu vou ensinar a fazer a primeira casinha. Pego o primeiro ponto em tricô, que é o ponto em borda, por que que eu uso ele? Pra dar um acabamento aqui, pra ficar bem bonitinho, tá bom? Então, eu já tenho o primeiro ponto de borda, vou fazer mais dois pontos de tricô. Um, dois. E assim, eu tenho três pontos ao total. Próximo passo. Eu vou pegar esses dois pontos de tricô. Farei apenas um ponto de tricô. Só que eu perdi um ponto. Então, pra aumentar esse ponto que eu perdi, eu vou dar um ponto de laçada. Basta dar uma volta na agulha. É nesse espaço que sai a casinha de botão. Em seguida, eu vou fazer três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Eu vou contar, tem que ter oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? O ponto de laçada também conta. Agora, eu falei o seguinte, eu vou passar a lã pra trás. Eu venho aqui, faço um ponto de meia. Faço a lã pra frente. Vou fazer três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Em seguida, passo a lã pra trás. Faço um ponto de meia. Lã pra frente. Três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Volto com a lã pra trás. Um ponto de meia. Retorno fazendo três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Tá? Vou continuar essa sequência até chegar no último ponto aqui da carreira. Eu retorno pra falar com vocês. Eu decidi deixar os três últimos pontos, tá? Porque aqui eu fiz um ponto de meia. Faço a lã pra frente. Faço três pontos de tricô. Um. Dois. E três. Tá? Olha, viro a carreira. Pego o primeiro ponto e meia sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, faço dois pontos de meia. Um. Dois. O próximo ponto é o ponto de tricô. Passo a lã pra frente. Farei um ponto de tricô. Retorno com a lã pra trás. Três pontos de meia. Um. Dois. Três. Volto com a lã pra frente. Um ponto de tricô. Deixa eu passar pra vocês. Todas as carreiras do avesso, eu estarei acompanhando os pontos. Tricotarei até me restar os oito últimos pontos aqui em ponto de tricô. Aí eu volto pra falar com vocês. Agora, com os oito pontos, eu vou fazer em ponto de tricô. Inclusive, o ponto de laçada. Faço também um ponto de tricô. Ao virar o trabalho, eu vou continuar com o mesmo processo, tá? Tricotarei oito pontos em tricô. Pego o primeiro pontinho sem fazer, pra dar um acabamento legal aqui na ponta. E já começo a fazer o ponto de tricô. Olha, eu já tenho a primeira casinha. Deixa eu passar o botão. Tá vendo? O botão passou. Primeira casinha. Agora, continuando o ponto da aula. Esse ponto e meia, eu vou na carreira de baixo. Faço um ponto de meia. Em seguida, eu posso tirar da agulha. Volto a lã pra frente. Três pontos em tricô. Um. Dois. Três. Três. Lampa atrás. Venho na carreira de baixo do ponto de meia. Faço um ponto em meia. Aí, eu posso soltar o ponto que tava na agulha. Faço três pontos de tricô. Lampa atrás. Venho no ponto de meia, na carreira de baixo. Faço um pontinho de meia. Posso soltar o da agulha. Farei mais três pontos de tricô. Três. Três. Lampa atrás. Carreira de baixo. Faço um ponto de meia. Posso soltar da agulha da mão esquerda. Lampa à frente. Três pontos em tricô. Volto para o ponto de meia. Vou na carreira de baixo. Faço um ponto de meia. Seguro, tá? O que passei pra agulha da mão direita. Aí, eu posso soltar da mão esquerda. Continuo com mais três pontinhos de tricô. Vou para o pontinho de meia. Carreira de baixo. Faço um ponto de meia. Eu posso soltar da agulha. Três pontos de tricô. Olha, em todas as carreiras do direito do trabalho, eu farei essa sequência de pontos. Farei o último ponto de meia aqui. Pego na carreira de baixo. Posso soltar. E termino com três pontos de tricô. Aí, eu viro a carreira. Vou na carreira do avesso. Primeiro ponto, eu pego em meia sem fazer. E continuo acompanhando os pontos, tá? Tricotarei agora por 16 centímetros. Que corresponde a aproximadamente 50 carreiras. Aí, eu retorno aqui pra fazer a próxima casinha de botão. Olha, deixa eu passar pra vocês. Já tricotei 50 carreiras. Eu vou medir pra vocês verem como vai dar 16 centímetros. Vou pôr 16 aqui, olha. Na casinha e vai até a agulha. 16 centímetros. Então, agora eu vou ensinar a fazer a segunda casinha com vocês. Vamos lá. Eu vou repetir o mesmo processo. Pego o primeiro ponto sem fazer. Que é o ponto em borda. Em seguida, farei dois pontos de tricô. Um. Dois. Venho aqui, vou pegar esses dois juntos em ponto de tricô. Faço somente um pontinho. Solto da agulha. Como eu tive um ponto a menos, eu vou dar um ponto de laçada. Eu vou dar a volta na agulha. Em seguida, eu farei três pontos de tricô. Um. Dois. Três. Totalizando oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continuarei a sequência acompanhando os pontos e fazendo as casinhas, tá? Até completar 55 centímetros. Aí eu retorno para dar continuidade ao trabalho. Pronto, eu já tricotei 55 centímetros. Olha, eu estou colocando a fita métrica aqui, para vocês não vendo. 55 centímetros. Agora, o próximo passo, eu vou estar orientando a fazer a parte da cava. Eu já vou iniciar arrematando cinco pontos. Pego o primeiro ponto sem fazer. Faço mais um pontinho de meia, tá? Eu estou no avesso do trabalho. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Faço mais um pontinho. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já arrematei dois pontos. Lama para frente, um ponto de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já arrematei três pontos. Quatro, cinco, tá? Já arrematei os cinco primeiros pontos aqui no espaço da cava. Agora, eu continuo acompanhando os pontos. Três pontos. Acompanhando o próprio ponto do avesso. Em seguida, eu viro a agulha. Eu vou fazer o ponto do lado direito. Até chegar nesse último ponto aqui. Aí, eu volto para falar com vocês. Olha, cheguei no último ponto aqui, tá? Da segunda carreira. Termino com um ponto de tricô. Vou virar o meu trabalho. Arrematei cinco pontos. Agora, eu vou arrematar quatro. Pego o primeiro ponto sem fazer. Em seguida, faço mais um pontinho de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Lama para frente, porque eu estou acompanhando os pontos. Faço um pontinho de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já arrematei dois pontos. Lama para trás. Mais um pontinho de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Arrematei três pontos. Agora, eu vou arrematar o quarto e último ponto. Passo um pontinho de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já arrematei aqui os cinco primeiros, depois os quatro. Já deu nove arremates. Agora, tricotarei por vinte e quatro centímetros, acompanhando os pontos. Aí, eu retorno para falar com vocês. Pronto, já tricotei os vinte e quatro centímetros. Agora, é só fazer o arremate para o decote. Olha, deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. Fechei com trinta e nove pontos, tá? Eu vou arrematar agora vinte pontos. Vamos lá, me acompanhe. Pego o primeiro ponto sem fazer. Em seguida, faço um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Falei mais um ponto de tricô. Vou repetir a sequência. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Mais uma vez. Falei mais um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Mais um pontinho. E assim, eu vou arrematar vinte pontos. Olha, eu cheguei aqui no ponto de meia, pego na carreira de baixo, passo um pontinho de meia, posso soltar, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. E assim, eu vou continuando aqui, olha. Passo mais um pontinho, pego o primeiro, passo sobre o segundo. E agora, eu vou continuar acompanhando os pontos, com quatro carreiras. E agora, pra finalizar, vou arrematar esses dezenove pontos. Pego aqui embaixo, ó. Passo um pontinho de meia, posso soltar da agulha. Aí, eu arremato. Pego aqui embaixo, ó. Passo um ponto de tricô, passo o primeiro, sobre o segundo. Mais um pontinho de tricô, vou pegar o primeiro ponto, e vou passar sobre o segundo. Outro pontinho de tricô, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Lá pra frente, venho no ponto de meia, na carreira de baixo, faço um pontinho de meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Passo um ponto de meia, faço um ponto de meia, faço um ponto de meia, pegando na carreira de baixo, que eu estou acompanhando os pontos. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. E assim, eu continuo fazendo os arremates, tá? Até chegar no último ponto. Sobre o segundo, fico só com um ponto. Agora, eu pego uma tesoura, corto, e vou passar dentro desse último ponto. Pronto. Pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês, olha. Tem as duas partes. A parte que eu vou pregar o botão, e aqui é a parte da casinha de botão. Eu tenho a parte das costas, eu vou iniciar fazendo a divisão, tá? Pra eu poder chegar no tamanho aqui do ombro. Primeiro passo, eu vou dobrar a parte das costas ao meio. Com a agulha de crochê, eu vou puxar um pontinho aqui. Em seguida, eu vou fazer a dobra pra chegar na parte do ombro. Olha, eu pego essa lã azul aqui no meio, e vou dobrar com a pontinha. Olha, deu aqui. Olha, eu tô bem no meio, tá vendo? Aí, eu vou puxar mais um fio azul. Agora, eu vou pra última dobra. Eu pego a lã do meio, e vou dobrar com essa ponta. Pego a agulha de crochê, e vou puxar o terceiro fio azul. Tá? Isso aqui é só pra marcar. Agora, eu vou iniciar fazendo a costura, tá bom? E ela é feita pelo direito do trabalho. Com esse fio que eu deixei, eu já posso começar a costura. Olha, eu venho aqui no finalzinho do ombro. Vem pro outro lado, puxo um pontinho. Pra ficar bonito, eu vou ter que tá unindo os pontos meia, tá? Então, vamos lá. Puxo um pontinho aqui. Pego mais outro ponto aqui de costura. Pronto, cheguei aqui, ó, no ponto de meia. Faço um ponto de costura. Vou no outro ponto de meia, pra alinhar. Depois, eu venho aqui, pego um ponto de tricô. Pego do outro lado também. Mais um pontinho de tricô. Vou no outro ponto de tricô, puxo um ponto de costura. Mais um pontinho de tricô. Outro ponto de tricô do outro lado. Tenho um ponto de meia, faço um ponto de costura. Vou para o outro ponto de meia do outro lado. Posso pegar aqui o ponto de tricô. Vou pegar outro ponto de tricô do outro lado. Mais um pontinho, olha. Pego mais outro pontinho. Outro ponto de tricô do outro lado. Agora, eu puxo aqui uma costura no ponto de meia. Venho para esse lado também. Olha, eu vou ajeitando aqui. Pego um pontinho. Outro pontinho de costura. Mais outro ponto de costura. Pego outro ponto. Último pontinho de tricô de costura. Pego mais um ponto de tricô. Venho aqui, olha. No ponto de meia, dou uma puxadinha aqui com o ponto de costura. Aí, eu vou para o outro lado. Faço a mesma coisa, olha ele aqui, olha o ponto de meia. Olha, como eu só tenho um pedacinho de lã, eu vou passar aqui para o avesso do trabalho. Vou dar um pontinho de nó. Vou dar um pedacinho de lã para completar aquele lado da costura. Pronto, agora eu vou completar esse espacinho que está faltando aqui, olha. Vou para o avesso, tá? Vou deixar um pedacinho, depois eu posso usar para arrematar. Pego aqui um ponto de tricô. Vou para o outro lado. Outro ponto de tricô, eu pego com a costura. Mais um pontinho aqui, olha. Outro ponto de costura. Mais outro ponto de costura aqui, no ponto de tricô. E mais um pontinho. Aí, eu venho aqui, pego o pontinho de meia. Olha, aqui está o pontinho de meia também. Pego esse ponto aqui, olha. E vou unir com esse daqui. Pronto. Olha, costurei a parte do ombro. Aí, eu coloco a agulha, vou para o avesso do trabalho. Eu vou dar um pontinho aqui de nó, para ficar firme. Mais outro pontinho de nó. Como eu estou no avesso, eu posso cortar. Olha, esse aqui também, eu já posso cortar. Eu já tinha dado um nozinho. Olha, eu vou tirar esse fio aqui, sabe? Porque eu já fiz a costura. Falei a costura da outra parte do ombro. Aí, eu retorno aqui, para falar com vocês. Vou tirar esse fio azul também. Antes de eu levantar o decote, eu vou fazer a costura da manga. Olha, para fazer a costura da manga, eu vou usar essa lã que eu deixei. Eu venho aqui na costura do ombro, já puxo o ponto de costura. Agora, eu já pego aqui o cordão de tricô. Aí, eu venho aqui, olha, onde eu deixei o ponto de borda. Agora, eu vou pegar o ponto em meia. Venho aqui, pontinho entre o último e o penúltimo ponto. Mais uma vez, puxo um pontinho aqui de costura. Olha, venho aqui, nesses dois últimos pontos, eu pego o ponto de costura. Mais um pontinho. Faço o mesmo processo. Pego o pontinho de meia. Mais um pontinho deste lado. Pego o ponto de tricô. Pego um pontinho deste lado. Mais outro pontinho. Pego um ponto deste lado. Olha, aqui já está começando a aparecer a costura. E eu vou alinhando aqui, tá vendo? Pego esse pontinho deste lado. Olha, eu venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Dou uma puxadinha. Pego mais outro pontinho aqui. Venho aqui de novo, ó. Mais outro pontinho de tricô. Venho aqui, pego esse pontinho de meia. Tá? É o primeiro e o segundo ponto. Continuarei fazendo a costura das mangas e das laterais da blusa. Tá? Vou indicar acima pra vocês. Já tem um vídeo que está publicado no canal que eu ensino a fazer costura. Tá bom? Vai auxiliar vocês. Continuarei fazendo a costura. Aí eu retorno aqui pra levantar os pontes para o decote. Pronto. Já fiz a costura. Pode ver, ó. Aqui na lateral do casaco. E também nas mangas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como fica bonitinha a costura da manga quando tem a cava. Olha, como eu terminei a costura, deixa eu passar o próximo passo. Eu deixei esse fio de lã azul, porque aqui eu marco a metade das costas. Tá? Por que que eu deixei? Eu vou começar a levantar os pontos na agulha. Utilizando agora a agulha de crochê. A quantidade que eu levantar de ponto até chegar nesse fio azul, Eu vou fazer o mesmo com a outra parte. Convido vocês agora pra me acompanharem. Vou utilizar um agulha circular. Pra o decote ficar bem redondinho. Olha, após o acabamento, eu vou no início dele aqui. Faço uma correntinha aqui. Tá? Posso deixar esse fio aqui, porque depois eu vou utilizar ele pra fazer o acabamento final. Farei outra correntinha pra ficar bem firme aqui o primeiro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Olha, os oito pontos. Eu vou passar pra agulha circular, é bem fácil. Três. 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 Vou dar uma puxadinha. Essa agulha circular, ela é muito boa pra fazer decote redondo. Olha como ela é flexível, tá vendo? Tá? Então, vou continuar. Agora, eu vou levantar os pontos daqui até chegar no fio azul. Olha, após levantar os oito pontos, eu vou trocar de agulha, porque como tem essa capinha aqui, fica difícil eu passar pra agulha circular. Essa agulha é interessante, porque ela tem uma cabecinha que é igual a agulha de crochê, mas ela tem a ponta da agulha de tricô. E é por aqui que eu vou passar pra agulha circular. Olha, eu venho aqui onde eu arrematei os pontos. Olha, mais outro. Vem de novo aqui. Mais um pouquinho. Agora, eu vou passar pra agulha circular. Agora, eu vou pôr os pontos aqui. Vou continuar pegando os pontos com a agulha de crochê. E aí Olha, dá pra levantar os pontos aqui com a própria agulha circular, tá? Mas, vocês que estão iniciando agora, se tiver a agulha de crochê, fica melhor. Aí, eu vou colocar nos pontos, tá vendo? Aqui vai ser o decote redondinho. Olha, cheguei no fiozinho azul. Vou contar quantos pontos tem após o oitavo, tá? Eu vou contar meus pontos. Pode ser que os de vocês dêem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai depender da espessura do ponto. O meu deu 32, tá? Após o oitavo ponto aqui do acabamento, deu 32. Eu farei a mesma coisa, tá? Vou levantar agora 32 pontos, até chegar aqui, ó. Perto dos oito pontos de acabamento. Vou tirar, não vou precisar usar mais. É só levantar os pontos. Eu vou um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo processo que eu fiz do lado anterior. Só pra agilizar um pouquinho aqui. Vou continuar colocando os pontos até chegar perto do acabamento. Então, aí eu volto pra falar com vocês. Agora, eu vou levantar os oito pontos, que são os pontos do acabamento. Sete e um oitavo aqui, ó. Passo com a agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, é só trabalhar fazendo decote. Eu vou trabalhar em ponto de barra, tá? Um por um. O qual eu fiz aqui, ó, ele é da manga. Aonde eu terminei com a lã, eu já começo a trabalhar. Precisa ficar atenta, porque quem tá trabalhando pela primeira vez, se fizer assim, vai fechar, tá? Então, sempre acompanha a lã. O primeiro ponto eu pego sem fazer, que é um ponto em tricô. Lã pra trás, faço um ponto de meia. Lã pra frente, um ponto de tricô. Vou pegar aqui o ponto de tricô. Lã pra trás, um ponto de meia. Volto com um ponto de tricô. Outro ponto de meia. Mais um pontinho de tricô. E assim, eu vou intercalando os pontos, tá? Entre o ponto de meia e o ponto de tricô. Farei essa sequência, até percorrer todo o espaço aqui da agulha, tá? Até chegar nesse último ponto. Aí, eu volto pra falar com vocês. Tricotei até chegar no último ponto. Faça a lã pra frente, faça um ponto de tricô. Deixa eu passar pra vocês. Vai depender muito da quantidade de pontos que vocês fizerem. Pode terminar com meia, tá? O meu terminou em tricô. Olha, assim que eu virar o trabalho, eu vou ter esse ponto de meia, porque eu terminei com um ponto de tricô. Esse ponto de meia, eu vou fazer ele em borda. Eu vou passar pra essa agulha da mão direita, só que eu não vou tricotar. Faça a lã pra frente, olha, já tem o ponto de tricô. Lã pra trás, um ponto de meia. Deixa eu pegar que soltou, pronto. Um pontinho de meia. Volto com um ponto de tricô. O que que eu aconselho vocês? Apertarem bem o ponto da barra, tá? Olha. Dá, passa o ponto e dá uma puxadinha. Porque aí vai ficar bem juntinho o decote, fica bonitinho, tá? Olha. Lá pra frente, um ponto de tricô. Volto com outro pontinho aqui. Mais um pontinho de tricô. Agora eu farei o seguinte, vou continuar essa sequência até completar 5 centímetros. Aí eu retorno aqui pra fazer o acabamento final com vocês. Eu já tricotei os 5 centímetros, tá? No ponto de gola. Olha aqui. Agora eu vou fazer o arremate final. Pra adiantar, já preguei alguns botões. Deixei um aqui que eu vou pregar com vocês, tá bom? Eu vou cortar um pedaço do fio aqui pra fazer o arremate final. Vou deixar um fio maior, tá? Pra não ter emenda na hora de arrematar a gola. Com a agulha de costurar eu vou fazer o arremate. Eu vou pegar 3 pontos. 1, 2, 3, tá? Olha. Vou fazer esse trabalho do direito do trabalho. Pra ficar o acabamento bem bonitinho aqui no final do decote. Aí eu venho aqui, puxo esse ponto. Vou soltar o primeiro. E dou uma puxadinha. Em seguida eu vou pegar esses dois pontos que me restou e mais um. Totalizando 3. Com a agulha eu puxo um ponto de costura. Venho aqui, solto o primeiro. Dou uma puxadinha. Novamente vou fazer a mesma coisa. Vou pegar mais 3 pontos. Vou puxar um ponto de costura. Vou ajeitar aqui. Pronto. Aí eu venho aqui, solto um pontinho. Vou estar sempre trabalhando com 3, tá? Então, eu venho aqui, vou pegar esses 3. Puxo o ponto de costura. Aí eu solto o primeiro. Depois eu venho, pego mais 3. Vou puxar um pouquinho de costura. Dou uma puxadinha e solto o primeiro ponto. Fiquei com 2. Venho aqui, vou pegar mais um pontinho. Pronto, venho aqui, solto o primeiro, tá? É só essa sequência. Até eu chegar nos 3 últimos pontos. 1, 2, 3. Pego os 3 pontos. Vou puxar uma costura. E solto o primeiro. 1, 2, 3. Mesma coisa. Continuo. Pego 3 pontos. Faço um pontinho de costura. E solto um. Continuarei com a sequência, tá? Fazendo o arremate até me restar os 3 últimos pontos dessa agulha circular. Aí eu volto pra falar com vocês. Olha, deixei os 3 últimos pontos. É o mesmo processo. Então, eu vou pegar os 3 pontos juntos, faço um pontinho de costura e solto um ponto. Aí eu fico só com 2. Vou pegar os 2 pontos, faço somente um pontinho de costura aqui e solto um. Em seguida, eu passo a agulha dentro desse último ponto. Aí eu posso soltar, tá? Pra fazer o acabamento, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou passar a trabalhar no avesso do trabalho. Olha, eu puxo um fiozinho aqui. Ajeito aqui, ajeito aqui pra agulha ficar bonitinha. Olha, eu vou escudendo os pontos. Puxo um pontinho aqui dentro também. Já tenho os 2. Vou ajeitando, tá? Pra não ficar repuxado. Vou puxar mais um pontinho aqui, olha. Aí eu vou dar um pontinho de nó. Puxo bastante pra ficar firme. Aí eu corto. Agora eu vou pregar um botão com vocês que eu deixei aqui, tá? Eu não quis adiantar os outros. Então, deixa eu já colocar o botão aqui em cima. Aí eu começo a pregar o botão. Toma uma puxadinha pra ficar firme, tá? E aqui é só costurar. Não tem segredo. Vamos ajeitar aqui, puxo a lã. Toma uma puxadinha pra ficar bem firme, tá? Pro botão não ficar frouxo. Ó, mais um pouco. Vou começar a fazer um pontinho de nó aqui, olha. Vamos cortar. Aprevei o botão que faltava. Agora eu vou ensinar vocês a esconder aquele primeiro fio que eu deixei quando eu comecei o trabalho. E assim, vou fazer um pouquinho. 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 Vendo aqui no avesso de trabalho. Dou uma puxadinha no trato de nó. A gente vem pra ficar repuxado. Vou dar um nozinho aqui. Vou dar um de tricô. E cortar. Pronto. Agora é só mostrar o trabalho pra apreciação de vocês. Deixa eu ajeitar aqui as coisas pra organizar, pra vocês poderem ver bem o casaco. Ainda sobrou um pouquinho de lã. Olha o casaco, gente. Olha que coisa linda, no vermelho. Imagina, faz um casaco desse, coloca uma bota, uma boina. É uma elegância, né? Que óbvio. Ah, ficou esse fio também. Vou utilizar uma bolha pra costurar. Uma coisa, vem aqui no avesso. Puxa um pontinho. Vou escondendo, tá? Olha. Vou escondendo o cordão do tricô. Faço um pontinho de nó. Vou puxar aqui. Faço no cordão de tricô. Aí eu faço cortar. Pronto. Olha o decote. Ficou bem redondinho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu vi essa cor, eu lembrei da minha mãe. Ela já não tá mais entre nós. Mas ela gostava muito dessa cor. Inclusive, acho que eu fiz na vida uns dois casacos pra ela vermelhos. Quando eu bati o olho nesse vermelho, me veio a lembrança da minha mãe. Antes de terminar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer em especial a Deus por estar aqui com vocês mostrando o meu trabalho. E também quero agradecer a cada um de vocês meu muito obrigada. Que Deus abençoe nossas famílias. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.